Nesse dezembro o Papai Noel ficou maluco, simplesmente ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Carambit e M9. Este sorteio está avaliado em mais de 76 mil reais. Para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom sonho e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Salve, salve baseado para quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, começando um vídeo de react aqui agora. Um vídeo de react legal, um react muito interessante que a gente vai fazer lá do canal Crono Younger. A gente já fez alguns reacts dele aqui. Basicamente ele junta clipes de coisas surreais que acontecem de abertura de caixas no CS. E hoje a gente vai ver as Blue Jams mais caras abertas na história do CS em geral. Diga-se de passagem, eu comprei hoje, inclusive já saiu esse vídeo no canal provavelmente. Comprei aqui na Dash hoje uma Blue Jam para sortear para vocês. Só existem duas dela no mundo, nesse pattern. Esse pattern tem, na verdade existem três. Uma é banida, uma conta é banida. Então restam duas. E eu comprei essa faca por 2 mil reais. Eu acho que vale mais, sendo bem sincero. E vou sortear para vocês ela. Mostrar aqui para vocês ela dentro do jogo. Ela é uma Blue Jam Tier 4. Olha só que coisa linda. Maravilhosa. Paguei 2 mil nessa faca. Essa faca na Steam. Sem considerar o azul. Simplesmente por ser uma Ursus, StatTrek, Aquecimento de Aço, Minimal Era. A mais barata na Steam é 1.800 reais e só tem uma por 1.800. Depois já vai para mais de 2 mil. Eu comprei na Dash essa faca por 2 mil sem ter alguma coisa. Usando o cupom SAULO, é claro, na Dash e que ganha cashback ainda. E aí eu comprei essa faquinha para sortear para vocês e o conteúdo do vídeo é justamente sobre as facas Blue Jam. Se você quiser comprar alguma skin aqui na Dash, seja Blue Jam ou não, dá uma olhadinha. Às vezes tu acha alguma Blue Jam aqui sim. É, utiliza o cupom SAULO que vai te gerar 2% de cashback e você a cada 30 reais, utilizando o cupom SAULO, você tem um ticket no sorteio de mil reais. Este mês vão ser dois sorteios de mil reais. Então dois de mil para duas pessoas diferentes. Basta usar o cupom SAULO aqui na Dash. S-A-U-L-L-O. O link vai estar na descrição. Agora vamos dar uma olhada. Já deixa eu deixar o likezão aqui, o canal do Crono Inger. Não, já começa logo assim. A gente já tinha visto essa faquinha anteriormente. Isso daí é coisa de outro mundo. Vamos lá. É um 75 mil dolar Blue Jam, mas isso é apenas uma fracção do preço dos mais expensos Blue Jams unboxados neste vídeo. As chances de unboxar um Blue Jam de um caso são, bem literalmente, 1. Aí ele falou aqui, a chance de vir uma dessa é uma em 116 milhões? Caralho, a chance de... Tipo, você entra na Valve, abre uma caixa. A chance de vir a faca certa com a skin certa, que no caso é a Casey Hartnett, com o pattern certo é uma em 116 milhões. Ou seja, tu tem que ser muito cagão. Essa carambite aqui é a famosa carambite oceano. 1.5 milhões de dólares. E olha só, ele fez uma parada bem legal aqui. E ele dividiu o vídeo em 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Então ele fez em ordem cronológica, velho. Então, na época que esse cara ganhou essa skin, ela não custava esse valor que custa hoje. Então o cara, às vezes, tinha um milhão de dólares na mão hoje, que na época não valia tudo isso, né? Carambit, pattern 556. This knife is 49% blue on its play side. Also during this year, the streamer Official Spruce unboxed an even better carambit, that being the ranked 98th blue gem, pattern 265. This knife is 71% blue on its play side and 2% on its back side. Eu tenho uma falca e um blue gem. Não é tão blue gem assim. Mas vou mostrar pra vocês. Eu comprei há um tempo atrás essa faca. Eu vou falar o preço pra vocês e vocês vão dar risada. Eu paguei 800 reais nessa faca. Tipo, já faz muito tempo que eu tenho ela. Mas eu paguei 800 reais. Vou mostrar tudo feio. Float 0.16, pattern 426, velho. Paguei 800 reais nessa daqui. Não faço a mínima ideia quanto que ela vale hoje. Essa skin tá no meu inventário há anos. Ó, agora já fomos pra 2016. Com esse blue gem flip knife. Oh meu Deus, eu tenho um knife. Oh meu Deus, eu tenho um knife. Oh meu Deus, eu tenho um blue gem. Mano, é meio surreal essas odds que ele deixa aqui. Oddy, uma em 115 milhões. Então, tipo... Mas aí que tá. Essa odd aqui é pra vir exatamente essa faca, exatamente esse float, exatamente esse pattern. Ou, tipo, é simplesmente pra vir essa faca blue gem. Tipo, nesse pattern. Porque se considerar o float, aí realmente fica meio que impossível. Tipo, tá ligado? Porque, pô, 115 milhões. Oh meu Deus, pattern 262, the second blue is back side pattern. Ah, é no back side. Tá, é no back side. Porque se essa faca aqui desse jeito for 1.600 dólares, eu compro. Só que é back side, não é play side. And he got the number one pattern for the blue mag AK, pattern 147. Oh my God, it's so funny. 1,47. Caralho. Caralho, 1,47 mil e 600 dólares. Acho que eu vou lançar uma dessa em breve, hein, clã. Vou tentar comprar uma dessa, hein, clã. Que essa daqui tem muito azul em cima e o paint full blue, mano. Eu vou ver se o preço tá certo. Porque se for 1.600 dólares, eu compro. Olha, esse preço era em 2016? Não, não, é o preço atual. Olha que linda essa carambique, velho. Ele estava fazendo uma StatTrak Factory New Case Harden trade-up e criou isso. Caralho. Uau. Isso é bem legal. Caralho, o maluco fez literalmente... Ela é uma Factory New StatTrak. Ele fez um contrato pra vir uma AK-47 Case Harden de Factory New StatTrak. Uau. Que insanidade. Isso é... Ela é uma 955, rank 3. Rank 3. 38 mil dólares atualmente. Na época, esse cara deve ter vendido por quanto? Se vendeu, não sei se vendeu, mas por quanto será que ele vendeu essa AK em 2016? É, vai te dar a sua mente. Sim, sim, sim. Caralho, esse daqui foi mais insano ainda, velho. Ele só tinha uma skin da coleção da Case Harden, Ed. Ele só tinha uma M4A1S Dark Water. Só uma. E 9-1P Grand Prix. Caralho. A chance dele ganhar essa AK específica era uma em 28.935. Ele ganhou uma 661 desse jeito bizarro. Desse jeito bizarro. Eu nunca tinha visto esse conteúdo desse cara, velho. Ele ganhou uma 661 num contrato com uma. Atualmente, o preço dela é entre 51 mil e 67 mil dólares. 661. E o Capitão só usou uma M4A1S Dark Water no seu trade. Porque esse daqui já é o valor atual. Ele só tinha uma. Tipo, se a gente reproduzir esse contrato agora que ele fez, até dá pra nós fazer de meme. Só de sacanagem. Ele usou uma M4 Dark Water. E 9-1P Grand Prix. Faz aí? Não, falei de sacanagem, pô. Porra, não vai dar bom, caralho. Não, tá. Eu posso fazer, velho. Vamos pegar no CSGO.net ela. Aproveitar CSGO.net cupom SONHO. 35% de bônus. É 75 dólares aqui. Será que a gente pega ela com 5 doll? Ah, vou dar ali a rajadona. Ah, apagou. Toma. Ok, quanto que a gente gastou então? 1, 2, 3, 4. Gastamos 20 doll. Perfeito. 20 doll. Voltou 75. Coisa linda. Então se perder, perdemos 100 real. Perdemos 100 real. E agora a gente precisa da UMP Grand Prix. Vamos comprar ela na Steam. 9 UMPs dessas. Mano, a chance. É 1 em 29 mil, cara. O que a gente tá fazendo? Chegou. Aí, minimal. Irmão, a gente vai fazer exatamente o mesmo contrato que o menino fez ali, velho. A gente, nesse contrato que a gente vai fazer agora, a gente vai ter 31% de chance de ganhar uma banana. 31% de chance de vir uma Famas Gin. 31% de chance de vir uma Galil Eco. 3,5% de chance de vir uma Casey Hartman. 3,5% de chance de vir um Deserto Iropinótico. Ou seja, é menos de 10% de chance de dar bom. Ah, que beleza. Aí, ó. É. Não, mais uma porra nenhuma. Vamos voltar pro vídeo. Cougar Anomaly. Oh, oh, oh. De besta. Oh, it's the best pattern. It's the best pattern. I got the best pattern. I got the best pattern. I got score pattern. I got score pattern. Oh, oh, oh. Anomaly, né, velho? Quem não conhece o Anomaly, velho? This is worth more than 1,000 keys. This is worth more than the Karambik Sapphire. 400 mil dólares, tá? 400 mil dólares. Atualmente, na época, não valia tudo isso, mas sempre foi caro. Não era barata também. Mas 400 mil dólares é atualmente. Ó, aqui já estamos em 2019. É a única que foi registrada aqui em vídeo. Uma em 84 milhões. Mano, vinda, maravilhosa. A abertura de caixa atual é mais legal. Só que o contratinho, o antigo era mais legal. Você viu como que o antigo dava muito mais emoção do que o novo? Eu fiz ali o contrato, cliquei e pum. Já aparece a skin na tela e o antigo, tipo, fazer, porra, todo um contratinho, tudo bonitinho, pô. Era muito melhor. Transitioning to 2020, 2020. We had two number one blue gem unboxings happen this year. Starting with this unboxing. Backside, backside, lindo. Lindo, lindo, lindo. Se fosse no playside, essa faca aumentaria 10 vezes o preço fácil. Em todo esse negócio, backside. Anthony! Bob Stark? Não, cara. Mano, é tão azul. E é 69% e 58% azul em cada lado. Lindo. Esse é o próximo unboxing do Prodegy, e ele criou algo... Tinha... O que? O maluco colocou uma M4 Darkwater com adesivo caro. Tipo, não é caríssimo, mas também não é barato, pô. Um dignitas, dolo, pra quê? Pra quê? Pô? Pode, pode, pode pra caralho, mas pra quê? 9.05, em Stattrack Minimal Wear Condition. Faz, eu não, tá maluco. Pronto, temos outro unboxing do número 1. O que? Oh, meu Deus. Caralho, já mostrava exatamente o pattern que viria na roletinha do CSGO também. Eu nunca me atentei nesse fato. O que? Oh, meu Deus. Dude, 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 ele é correto. Dude, isso é um Blue Diamond. Esse é o pattern 278. The Ranked 1 Best Blue Gem for the 5.7 in field-tested condition. Pô, e dá pra eu comprar essa, hein, velho? Só pra tirar uma onda. 2020 was a bit boring, not gonna lie. But year 2021 is where I found even more 5 to 6-figure Blue Gem unboxings. But let's work our way up to that. Let's fucking... You've gotta be kidding me. No way. This next Blue Gem was unboxed in China. Prepare your ears. What the fuck? Linda também, hein, velho? Esse aí tá no modo rápido. Então pega. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eu acho que essa daqui é um... Essa daí é um pattern melhor ainda, olha. Toma, mais uma. Nem comemora. This time, it's for the AK Case Harden. And this is pattern 151 in minimal wear condition. Just in Brazil. Oh, o FBZ, pô. Meu Deus. Meu Deus. Olha o FBZ aí, pô. Play side, tá? This is pattern 3, the number 6 most blue play side talon knife with 96% blue on its play side. The YouTuber Sparkles also unboxed a Blue Gem in 2021. Let's go. Oh. This is pattern 828, the rank 18th. O Sparkles, eu acho que ele nem comemorou, porque ele faz tanto contrato. Mas, tipo, a reação dele foi, tipo... Oh, que legal. Oh. Oh. This is pattern 828, the rank 18th best blue gem for the AK in StatTrak Factory new condition of the year. Não, that's a blue gem. That's a blue... This is pattern 700, the rank 16th best blue gem in Field Tested Condition. Muito bacana essas case hard, né? Have you ever wondered what the rank 1 Nomad Knife unboxing looks like? Oh. Oh. Oh, meu Deus. Esse aí é o que ganhou a tier 1, tipo, 100% blue, velho. Tipo, eu não sei se esse cara aqui manja muito de skin, tá ligado? Porque, às vezes, o cara sabe que é caro. Mas, o cara, às vezes, não sabe o quão caro é. Taca? Às vezes, o cara não sabe o quão caro é. Tipo, é uma faca de 300, 400, chega... Porra, 450, entre 60 e 90 mil dólares. Vai depender se acha alguém pra pagar. Se você pensou que isso fosse impressionante, espere até você ver isso. Não! Não, não, não. Oh, meu Deus. Olha o Playside. Oh, o todo play é blue. Oh, meu Deus. Tá vendo? Numa situação dessa, o que o cara fez? Ele ganhou uma talon blue gem. Ele nem inspecionou pra ver o Playside. Ele foi ver o quê? O valor no mercado da Steam. Só que, óbvio, que vai dar o valor errado no mercado da Steam. Essa faca é uma faca entre 66 e 115 mil dólares. E, mano, a quantidade... Ó, aqui ele tá mostrando ela no jogo. Olha que coisa maravilhosa, velho. É louco. E a quantidade de gente que já deve ter vendido skins extremamente caras no mercado da Steam, pelo preço que tava ali, por não saber que existem patterns extremamente caros, é brincadeira. And unboxed a rank 1 blue gem. Good job, Flávio, que blue gem. Mano, o contratinho dessa 5-7 aí tá saindo na casa de quantos reais? Eu vou lançar um contratinho pra uma 5-7 dela. Confia que vai vir a 5-7 blue gem agora. Dei! Ai, veio a 5-7, mas não veio o blue gem, não. Tá. Aí. NT, velho. NT, NT. Veio com a bundinha azul. Dá pra mim que eu quero. Vou sortear essa 5-7 nesse vídeo. Essa 5-7 e essa fama. É só curtir, comentar e se inscrever no canal. Nossa, a fama dele tá... Tudo pra uma pessoa só. Uma pessoa vai ganhar as duas. Tanto a 5-7 de 100 reais, quanto a fama de 13. Mano, deixa o like no vídeo, comenta algo relacionado a 5-7 e se inscreve no canal. 14 blue gem. Eu perdi nessa brincadeirola que quase 800 reais. Mano, esse pattern 278 em minimal wear condition with my case. Porra, a chance de vir uma dessa. 9-5-5. É uma em... 210 mil caixas. Box for my case. Caralho, a chance de vir essa é uma em 1.900.000. We have finally made it to year 2023. Agora o preço das skins já é altíssimo pra caralho, né? Toma. Toma. Toma, comemora, gringola. Comemore, gringola. Caralho, achei que era mais, velho. 960 dólares nessa nômade. Porra, muito linda, velho. Achei que era mais, achei que era mais. Ai, ô, pente flu flu blue. Vamos ver quanto que custa uma AK com pente flu flu. Ai, o cara já foi olhar lá no mercado. 200 doll, né? Que 200 doll, irmão? Vale no mínimo uns 1.000 dólares. Caralho, cravei! We have this rank 11 blue gem. Oh my God! Ai, a ursus que não é comprou pra vocês. Parecida, né? Parecida com a ursus que eu comprei pra vocês. Anyways, this is pattern 130 with 77% blue. This next blue gem in boxing is the first of its kind. This is the number 9 pattern 112 with the most blue gem in the world. Mano, eu acho que eu paguei muito barato nessa ursus, velho. Óbvio, tem menos azul que ela, só que essa daqui é 2.500 dólares, pô. Eu paguei 2.000 reais naquela ursus pra sorritaar pra vocês. Eu acho que foi muito barato, na moral mesmo. 5 years to come into existence and I expected to remain the only one of its kind for many years to come. This next unboxing is also a rank 9 blue gem. This next unboxing is only pixel reacted to his viewers' blue gem unboxing. Esse clip é muito bom que o A1Pixel tá debochando da faca do maluco. Do nada ele vira uma puta de uma blue gem. Hahahaha Where, where, what? What? Where's the reaction? Pattern 602 with 90% blue on its play side. E aí o próprio A1Pixel ganhou uma também. Oh my God, I got a knife, I got a knife, I got a knife, I got a knife. Oh! Oh my God. Oh my God. Oh! Oh! Dude! Oh, não era A1Pixel porque ele nem comemorou. Real unboxing, toma Toma aí Yeah Really, really, really good, dude Oh, meu Deus 40 mil dólares Really, really, really cool, man Really cool Oh Isso é sonho, irmão Isso aqui é sonho, irmão Isso é sonho Oh, meu Deus Oh, meu Deus Corsi 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 Parabéns, cara Parabéns pelo conteúdo aí, Cronosada Então, meus lindos Essas foram as Blue Jams mais caras já registradas em live ou vídeo Claro que já tiveram muitas outras que a pessoa ganhou e não gravou no FaceVídeo, etc Chutando baixo aqui, passou na nossa tela aqui um, que é um 10 milhões de reais Rapidinho na nossa tela aqui, cara É por aí, velho Esqueça tudo, csgol.net com o sonho, é nóis Valeu, falou, deixa o like Fui 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 Fui